No Brasil, existem 656 times de futebol profissional. E você conhece quais são os maiores times de cada estado do país? Os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje, Alagoas. A Federação Alagoana de Futebol surgiu em 1927 e se configura na 11ª colocação das Federações do Brasil do ranking da CBF de 2021. Assim, tem 3 vagas para a Copa do Brasil, 2 para a Copa do Nordeste e 2 para a Série D do Brasileirão. O CSA e o CRB fazem o maior clássico do estado, o clássico das multidões. Mas quem é o maior time de Alagoas? Relembrando, esse é o nosso critério de melhor time. Antes de mostrar os 4 melhores times de Alagoas, vamos ver outros times de destaque no cenário estadual. Muricy, fundada em 1974 em Muricy, ganhou uma vez o estadual e em 2017 chegou à 3ª fase da Copa do Brasil, estando a posição 123 do ranking da CBF. Santa Cruz de Maceió, fundada em 1931 em Maceió, ganhou o campeonato alagoano duas vezes, mas foi extinto em 1949. Ferroviário de Alagoas, fundada em 1937 em Maceió, ganhou duas vezes o estadual. Apesar de seu primeiro estadual não ter sido considerado na época e o estadual tenha sido dado apenas para o ASA, no site oficial da FAF, atualmente, os dois times são considerados campeões daquele ano. Sendo o Ferroviário o campeão do torneio da capital e o ASA o campeão do interior. O problema teria acontecido pois o Ferroviário se negou a jogar a final da Lagoano contra o campeão do interior, como prevê o regulamento, e na época a Federação deu o título apenas para o ASA. O Ferroviário nunca aceitou isso e sempre se considerou bicampeão. Com o tempo a Federação aceitou isso. Nos anos 80 foi para a 2ª divisão e acabou o extinto. Capelense, fundada em 1946 em Capela, venceu três vezes o estadual. Em 1991 fechou as portas, mas voltou em 2005. Mesmo assim não conseguiu repetir as glórias do passado e passou a perto no estadual. Desde 2011 não compete mais no estadual. Coruripe, fundada em 2003 em Coruripe, com três títulos estaduais, está atualmente em 96 do ranking da CBF. Vamos agora para o Top 4. Em 4º lugar, Coríntias Alagoano. Fundada em 1991 em Maceió, com o Gavião como mascote, o time ganhou apenas um estadual, mas sua participação na Copa do Brasil faz dele o 4º lugar de Alagoas. O time foi o primeiro alagoano a participar de amostosas internacionais. Apesar de serem torneios sem muita relevância, é importante destacar na história do clube. Ele ganhou o primeiro torneio de inverno em Tumanuku, no Japão, de forma invicta, ganhando até da seleção da Coreia do Sul. Em 2000 e 2001 participou da Copa Carnevale, com times tradicionais do futebol europeu, como Juventus, Milan, Roma e outros. Em 2000 chegou nas quartas de final desse torneio. Sua melhor campanha no Brasileirão foi em 2000, ao chegar em 7º da Série C, última divisão na época. Na Copa do Brasil, em 2008, chegou nas quartas de final ao bater o Atlético Paranaense, Paranavaí e o Juventude, times de destaque do sul do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Vasco. Seu jogador de maior destaque foi Pepe, que após passar pelo clube foi destaque no futebol português e chegou até o Real Madrid. Com a naturalização portuguesa, passou também a jogar pela seleção lusitana. O Hulk também foi revelado por lá, jogador que foi da seleção brasileira na Copa de 2014 e hoje brilha no Atlético Mineiro, depois sem destaque na Europa. Além de outros jogadores que se destacaram no cenário nacional e internacional do futebol. Um time cheio de glórias durou pouco, há apenas 22 anos. Em 2013 se fundiu com o Santa Rita, clube que ainda não conseguiu nenhum estadual. Em terceiro lugar, Asa de Arapiraca. Fundada em 1952 com o fantasma como mascote e a gremiação esportiva ararapirakense de Arapiraca, por si sete clubes estaduais e uma Copa Alagajipe. Uma Copa de edição única que reunia os times de Alagoas e Sergipe. Participou do Brasileirão de 1979 e terminou em 40º de 96 clubes. Assim recebeu citação de Chico Buarque em música. E se Arapiraca for campeão Em 2009 foi vice-campeão da Série C e subiu para B. Em 2013 fez sua melhor campanha na Copa Nordeste e chegou a ser vice-campeão. Ainda fez sua melhor participação na Copa do Brasil ao chegar à terceira fase. No entanto, no mesmo ano caiu para C e em 2017 caiu para a Série D. Sua melhor colocação no Brasileiro foi em oitavo da Série B, em 1980. Em 2002 ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, time que tinha um elenco milionário. Acebílio é o maior craque do time. O maior artilheiro do clube é o Freitas com 85 gols. Em 2012, Lúcio Maranhão foi o terceiro maior artilheiro do Brasil, perdendo apenas para Neymar e Zé Carlos. Atualmente está em 58 do ranking da CBF. Argonautas da esperança Vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança Alma, alma Em segundo lugar, CRB. Fundado em 1912, em Maceió, com o Gala de Campina como mascote, o Clube de Regatas Brasil possui 31 títulos estaduais e a maior rivalidade do estado com o CSA. Foi o primeiro campeão estadual e interestadual de Alagoas. Venceu o primeiro alagoano de 1927 e o torneio José Américo de Almeida Filho, que foi precursor da Copa do Nordeste, com times de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sua melhor participação na Copa do Nordeste foi na primeira edição e conseguiu servir esse campeão, perdendo para o esporte. Já participou 11 vezes da primeira divisão do Brasileirão, sendo a última vez em 1984. Atualmente, o time está na briga para subir para a Série A. Bateu na trave em 2021. Sua melhor colocação foi em 12º lugar em 1962. Desde 1974, passou a maior parte do tempo na Série B. Uma breve participação na Série C em 2009, 2010 e 2013. Desde 2014, está na Série B. Sua melhor participação na Copa do Brasil foi no ano de 2021, ao chegar nas oitavas de final, ao eliminar o Palmeiras, campeão da Libertadores 2020 e 2021. O CRB é forte em outros esportes e já ganhou em 1969 o Sul-Americano de vôlei feminino. Um dos primeiros jogadores do CRB foi Araújo Cardoso Zagallo, o pai do Zagallo, ex-técnico da Seleção Brasileira. Joãozinho Paulista, com 190 gols, é o maior artilheiro do time. Miguel Rosas foi o maior jogador do time, que ficou de 1943 a 1963 no clube, passando toda a sua carreira por lá, mesmo tendo outras propostas. Firmino é um dos destaques atuais do time, ao ser revelado por ele e ser titular da Seleção Brasileira por um bom tempo, estar atuando atualmente pelo Liverpool, ajudando na conquista do Mundial do clube. O CRB está atualmente na 31ª colocação do ranking da CBF. Em primeiro lugar, CSA, fundado em 1913 em Maceió, com azulão como mascote, o Centro Esportivo Alagoano foi o 40 vezes do Campeonato Alagoano. E foi em 1999 que o CSA virou o maior time de Alagoas e talvez do Nordeste. Naquele ano, o CSA brilhou na Copa do Nordeste ao ficar em quarto lugar na competição. O campeão daquele ano conseguiu uma vaga para a Copa Comebol, mas nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro quis disputá-la, como é o CSA representar o Nordeste na Copa. O Alagoano ganhou do Vila Nova de Goiás, Estudiantes de Mérida de Venezuela, e do São Raimundo do Amazonas, chegando assim na final. Sendo até agora, 2021, o único time nordestino a chegar em uma final internacional. Ele pegou o Talleres de Argentina, onde venceu por 4x2 o primeiro jogo, mas na volta perdeu por 3x0. Apesar disso, os próximos anos do CSA foram ruins, quando em 2003 e 2009 caiu para a segunda onda do Alagoano, voltando em 2005 e em 2010 para a primeira divisão. Em 2009, apesar do rebaixamento estadual, conseguiu eliminar o Santos na Copa do Brasil. Caiu nas quartas de final da Copa do Brasil de 1992, apesar de ter ido para a Série C no mesmo ano, eliminando o Vasco e fazendo sua melhor campanha na competição. O CSA estava na Série D em 2016. Subiu para a C, onde ficou em 2017 e foi campeão dela, dando um único título nacional para uma equipe de Alagoas. Em 2018, olhou para o rival na Série B e o deixou a ver navios e subiu para a Série A. Sendo o primeiro time a subir de forma consecutiva todas as divisões da Série D a A. Em 2019, não fez boa campanha no Brasileirão e voltou para a B. Em 2021, brigou por uma vaga na Elite novamente, mas o Havaí conquistou a vaga. Sua melhor colocação no Brasileirão foi em 13º lugar. E na Copa do Nordeste foi em 3º lugar, em 2010. O Dida foi o maior jogador revelado pelo CSA ao ser substituto de Pelé na Copa de 1958, entrando com a camisa 10. Paulo Sérgio, em 2020, foi o terceiro maior artilheiro do Brasil. Atualmente, o time está em 30º colocado no ranking da CBF, uma posição acima do seu arquival. Sendo assim, o CSA entra para a nossa galeria de melhores times de cada estado do Brasil, se juntando a Rio Branco. No próximo vídeo, vamos explorar o estado que atravessa hemisférios. Vamos conhecer o melhor time do Alapá. Centro Esportivo Alagoano No multanje eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alvim Celeste é com amor No multanje eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira No multanje eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira